Hoje é dia 7, já tem café no fogo, a água do café tá no fogo, o papaizão continua doente, não foi trabalhar de novo, muita dor e eu tô aqui daquele jeito, muito preocupada, mas confiando que o senhor está no controle de tudo. Os meninos estão em casa hoje e eles me ajudam a cuidar do papaizão, né? Então vamos lá começar o dia, nada de reclamar, só agradecer. Então eu vou torrar esse pão, tem algumas formiguinhas ali, mas eu vou já tirar elas, porque esse pão tava guardado, mas aí eu vou aproveitar ele. Botei queijo em cima e vou levar pro forno. Deixa eu mostrar uma dica do forno pra você. Como meu forno é bem velhinho, ele tá com problema de ligar, então ele não liga só aqui no botão. O que que eu faço? Eu acendo a vela, eu coloco lá no bico do fogo e assim ele acende com mais facilidade. Vou tentar mostrar. Ó só, liguei a vela, agora eu vou precisar das duas mãos, então eu não vou poder ficar com o celular. Aí eu mostro quando eu ligar o fogo. Então, seguro o botão e com a vela eu acendi o fogo. Acho que deu pra entender, né? Deixa eu lá cuidar. O papaizão pediu tapioca, então vou fazer aqui uma tapioca pra ele, pra ele comer com chá, chá de laranja. Eu também tô querendo gripar, meu Deus, tem misericórdia. Passaram aqui na leitura do próximo vídeo, gente, ou vídeo difícil de gravar. Ontem à noite eu ia gravar, mas não deu certo. O papaizão ficou muito mal, os meninos também começaram a tossir. Eu não consegui gravar, mas hoje sai, em nome de Jesus, hoje sai esse vídeo. Fazendo a carne moída pro almoço, já temperei. Só dar outra dica de cozinha, que eu vou lembrando das coisas e venho aqui mostrar. Eu congelo o cheiro verde, boto no congelador. Pra quando for usar tá bem novinho, aí ele dura mais tempo. Vou continuar aqui o almoço. Qualquer novidade eu volto. Ela identificou sozinha e colou sozinha. E o agrandão. É, o agrandão. Faça o agrandão aqui dentro da árvore. Não, eu quero pintar. Primeiro faz o agrandão, que a tia pediu, vai. Tá aqui, ó. Caiu, foi. Muito bem. Agora pinta a árvore, vai. Bom dia. Hoje já é dia 8, quinta-feira. Então eu não consegui finalizar o vlog, porque eu tava muito cansada. Os meninos também griparam, papaizão gripado. E eu também gripei. Ontem foi um dia bem complicadinho. A gente passou o dia em casa. Consegui gravar os dois vídeos que eu queria fazia dias. Então se você ainda não assistiu, o primeiro já tá lá no canal. Sobre o casamento e o outro sobre o clube bíblico. A gente ficou mais deitado ontem. Tô com muita dor de cabeça. O nariz ainda tá entupido. Então eu vim finalizar o vlog hoje desse jeito. Mas em tudo dá graças, né? Nós estamos bem. É só uma gripe, vai já passar. Caso tá aquela bagunça de dois dias, todo mundo doente. Então tem que arrumar muita coisa. Tá tudo fora do lugar. O papaizão hoje foi trabalhar. A força mesmo, assim. Bem mal. Mas ele vai melhorar, em nome de Jesus. A mamãe cuidou bem dele. Tenho que organizar a casa. Tô pedindo força ao senhor. Já dei uma arrumada no banheiro. Até uma dica. Eu fui lavar o banheiro com vinagre. E ajudou no meu nariz, né? Eu lavo no banheiro e meu nariz desentupindo. Então foi algo... Então foi bom. Fui trabalhar e ainda fui abençoada pelo vinagre. Outra coisa. A cebola. Como muitas amigas dão dicas de cebola pra dormir. Super indico. Vale a pena. Corta a cebola no meio. Colocava sempre na janela. Coloca sempre na janela do quarto. Pro vento entrar. Os meninos dormiram bem. Graças a Deus. O papaizão também. Passou o dia meio ruim. Mas à noite dormiam bem. Eu creio que a cebola... O cheiro ajuda bastante. A cebola é muito rica em vitamina C. Mas eu vou dar uma pesquisada melhor e falo mais sobre isso em outro vídeo. Eu vou finalizar esse vlog. E se eu tiver coragem de fazer a faxina, eu já começo o próximo vlog na faxina do apartamento. Mas se não, me entendam e orem por mim. Se você ainda não é assento aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. Deixa o teu joinha. Comenta se quiser. Fico muito feliz quando recebo comentários. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. Derrame chuva de saúde aqui e aí. E até o nosso próximo vídeo.